Hoje eu vou mostrar os meus livros favoritos de cada gênero. Então fica até o final do vídeo e já vai comentando os teus livros favoritos de cada gênero. Então roda a vinheta! E aí pessoal, eu sou o Evezel, sejam bem-vindos ao Quarto dos Gêmeos. O vídeo de hoje é apresentando meus livros favoritos de cada gênero. Eu vi esse vídeo primeiro lá no canal do Geek Freak, mas acho que foi feito por outra pessoa, enfim. Vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo dele para dar os devidos créditos. E antes de tudo, me sigam nas redes sociais, todo aquele negócio, seja membro. Se puder ser membro do canal, seja membro, vai nos ajudar demais, demais, de verdade. Já deixa o like no vídeo, como de prática, compartilha os teus amigos que gostam de leitura, porque aqui é vídeo todos os dias sobre livros. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bom, o primeiro gênero é o mais abrangente de todos, porque é romance, então pode ser basicamente qualquer coisa. E eu botei só para preencher buraco, porque eu já tinha botado os outros e não tinha sobrado espaço para esse. O Oceano no Fim do Caminho, de Neil Gaiman, que é um dos meus livros favoritos do Neil Gaiman. De livros, né, que ele já escreveu, é o meu favorito. Aqui a gente vai ter uma coisa, assim, muito intimista, que o personagem principal, tipo, ele não tem nenhum nome, sabe? Não tem nenhum nome sendo apresentado, nem descrição, mas isso nos faz mergulhar ainda mais na história como se fosse a gente. E coisas acontecem, enfim, ele está voltando lá para um velório. E ele vai se lembrando o que acontecia naquela rua, que é onde ele passou a infância dele e tal, todo aquele lugar. E a gente mergulha de cabeça nessa história. E para quem é super nostálgico, assim, com essa questão da infância, cara, vai gostar muito desse livro, da mesma forma que eu gostei. E o segundo gênero que eu listei aqui foi Distopia. E eu botei esse livro em Distopia porque já não tinha espaço para ele em ficção científica. Então, eu trouxe A Revolta de Atlas, inclusive está passando nos cards a resenha que eu fiz, né, da trilogia. Enfim, na verdade, ele é um livro só, foi dividido em três aqui nessa edição, porque é muita coisa. E ele, basicamente, vai nos falar da ideia do objetivismo da autora, da Ayn Rand. E a história é sensacional, sério, mais detalhes aí na minha resenha, que está passando nos cards aí para vocês. Um livraço, com certeza, não é à toa que é um dos livros mais influentes de todos os tempos. É um livro polêmico, sem sombra de dúvidas, mas eu gostei muito. Deixe aí nos comentários o teu livro preferido de Distopia. E o próximo gênero é um que a gente fala muito aqui no canal, que é Terror. E meu livro de terror preferido, já não é novidade para ninguém, é Frankenstein. Eu tenho essa edição aqui, que é com Frankenstein, O Médico e o Monstro e o Drácula do Bram Stoker, né, que são, tipo, os clássicos aí do terror. E, para mim, o melhor de todos é o Frankenstein, a Mary Shelley fez um trabalho sensacional. Bom, apresentar Frankenstein é chover no molhado, todo mundo conhece a história do livro, mas o que muita gente não conhece é a história da autora. Esse livro, enfim, cara, para começar, eu já era uma mulher lá na época do romantismo, né. Então, tipo, não era levada a sério, da maneira que devia ser levada. Aí um dia ela foi lá no Lord Byron, com o marido dela. Enfim, lá tinha um médico também do Lord Byron. Daí eles estavam um dia de chuva, assim, super tedioso. Eles estavam sobre a lareira e falaram assim, Então, meu, vamos contar a história, vamos escrever, cada um de nós escreveu uma história. E ela sempre tinha esses devaneios com essa história, esse negócio de ficção científica. É o precursor da ficção científica, né, cara. E foi nessa aí que ela criou o Frankenstein. E, detalhe, o médico do Byron, que eu esqueci o nome dele, escreveu uma das primeiras histórias de vampiro que já existiram, assim. Tipo, da maneira que a gente conhece o vampiro. Claro que o Bram Stoker botou muita coisa no Drácula. Mas ele bebeu muito da fonte do que esse cara escreveu. E, detalhe, quando esse livro foi publicado, foi publicado como se fosse do Lord Byron, tá ligado? O nome é O Vampiro. Pode procurar sobre isso. E também da Mary Shelley. Foi publicado a primeira vez com o nome do marido dela, cara. Olha que loucura, meu. Sério, tipo, que absurdo. Tem tudo isso falado no filme dela. Eu achei bem legal o filme. Fica a indicação, tem lá no Netflix. E o próximo gênero é Romance Romântico. Um gênero que eu não leio muito, pra falar a verdade. Mas o que eu trouxe aqui é um que eu gostei bastante. Que é Todo Tempo do Mundo, do Maurício Gomidi. E vai, basicamente, contar a história do Victor e da Amanda. E o Victor tem um lance que ele viaja no tempo, por causa das batidas do coração dele. Não consegue controlar isso. É um negócio muito doido. E conta a história dele, da Amanda, enfim. Só dá pra saber que a Amanda é a causa disso. Pra descobrir o porquê vocês vão ter que ler o livro. Que, sinceramente, é muito legal. Não faz o meu gênero, como eu falei, né? Romance Romântico. Mas a escrita do Maurício Gomidi é simplesmente fantástica. Não é à toa que ele é um dos meus autores favoritos. E eu tenho essa edição autografada pelo Maurício Gomidi. Olha aí, que legal. Então, fica aí a indicação Todo Tempo do Mundo, do Maurício Gomidi. E agora, o próximo gênero é ficção científica. E eu acho que ninguém tem dúvida qual o meu livro preferido de ficção científica. Que, na verdade, é a minha série de livros preferida. Que é a Fundação. Essa edição ainda lançada pela Aleph. Tipo, olha isso, cara. Linda, linda. Toda ilustrada. Instações coloridas. Sério. Capa dura. Então, aqui a gente vai ter a história do Harry Seldon. Tem aquele negócio. Veja o vídeo que está passando pelos cards. Que eu faço uma resenha completa. Acho que é a resenha mais completa daqui do YouTube. Que eu trago o nome dos personagens, motivações, tudo mais. Porque as resenhas desse livro falam sempre basicamente a mesma coisa. Mas a minha não. Eu fui bem a fundo atrás dos personagens. Sem dar spoiler. Então, pode ver de boaça. Tá? Porque tá muito legal. Muito legal mesmo. A minha resenha de fundação. É a minha ficção científica preferida. Do meu autor de ficção científica preferido. Que é o Isaac Asimov. Então, sério. Baita livro. Fundação. E agora, o gênero é jovem e adulto, né? O YA, enfim. Não é um gênero que eu leio muito, galera. Mas eu decidi botar o Desventores em série. Eu não sei se ele é, né? Jovem e adulto. Eu acho que é, né? Eu acho que se encaixa bem aí no jovem e adulto. O que vocês me dizem? Responda aí nos comentários. Resolvi botar toda a série. Mas também vou deixar passando nos cards aqui. Nossa, muito vídeo no card. Mas, enfim. Listando quais eu acho do pior ao melhor de Desventores em série. Pra vocês verem qual que é o meu preferido. Qual que não é. E tal. Pra quem não leu. Essa história é incrível. Esses livros são ótimos. Na boa, tá perdendo uma grande saga. Quem não leu Desventores em série. Então, fica a recomendação Desventores em série. E acesse o link nos cards também. Beleza? E o próximo gênero é Fantasia. E mais uma vez. Eu vou ser bem senso comum. Bem lugar comum. Vou chover no molhado de novo. Mas, enfim, cara. É claro que eu tenho que trazer Harry Potter. A saga inteira. Eu também vou deixar nos cards um do pior ou melhor que eu fiz de Harry Potter aqui. Pra vocês verem. Eu tenho essa ediçãozinha aqui do Harry Potter. E tenho as ilustradas também. Dos que já saíram. Mas como não tem todas. Eu decidi trazer esses aqui, né? Pra vocês darem uma olhada. Mas, enfim, cara. Na boa, tenho tatuagem. Assim como eu tenho do Desventores. Esqueci de falar, né? Tenho tatuagem do Desventores em série. Tenho tatuagem do Harry Potter. São livros que mudaram minha vida, né, cara? Então, na boa. Recomendação aí. Harry Potter. Fantasia. Até hoje não tem nada melhor. E agora, outro gênero que eu gosto muito. Que é romance policial. Esse foi bem difícil. Mas, eu vou trazer aqui. O Bicho da Seda. Do Robert Galbraith. Que, na verdade, é o Rowling também. Nossa, tô empilhando os livros aqui. Tão aparecendo aqui do lado disso agora. Percebi. Enfim. Na boa, cara. Livraço. Livraço. É o melhor aí dos já lançados. Eu tenho que ler. Ainda o Branco Letal. Né? Que foi o último que ela lançou. Mas, gente. É muito bom esse livro aqui. Ele tem uma pegada, assim, investigativa. Que eu nunca vi em outro, sabe? Com coisas pesadíssimas acontecendo. E ela também vai, tipo, falando do mercado editorial ao mesmo tempo, sabe? Gente, sério. Imperdível essa leitura aqui. O Bicho da Seda é um baita do livro. Na minha opinião, o melhor de todos aí que já foram escritos por esse pseudônimo. Robert Galbraith. Inclusive, pra quem não sabe, tem a série do Cormoran Strike. Onde mostra, bem certinho. É bem fiel aos livros, sabe? Todas as histórias aí. Então, fica a dica. O próximo gênero também é bem abrangente. E ele é de não ficção. Mas, eu quis trazer aqui em não ficção. A doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky. Mais especificamente, esse primeiro volume. Que é a Cosmogênese. Mas, também, eu vou estar mostrando aqui do lado. Nessa versão. Então, pra quem quer ler a doutrina secreta e entender bem. Leia essa versão, tá? Essa aqui é muito difícil. Leia essa versão. Que é um compilado de tudo que ela falou. Um resumo bem feito. Aí, sobre a obra. Compilado aí, com as partes mais importantes. Porque ela vai falar muita coisa difícil. Muita coisa, assim. Que o cara tem que ter um básico de conhecimento em sânscrito. E estudar coisa, assim. Tipo. Budista. Enfim. Indiana também. Então, é muito, muito difícil, cara. Ler esse livro. E todos os outros. Então, leia esse. Pra depois se aventurar em todos esses da série da doutrina secreta. Mas, fica aí. A recomendação. E eu decidi incluir o gênero aí nessa lista de filosofia. Porque é um gênero que eu consumo bastante. Tem livros aí que eu gosto demais dentro desse gênero. Mas, o que eu mais gosto também tem resenha aqui no canal. Que é Ética Anicômaco. Ou, o livro que mudou a minha vida. Livro da Aristóteles aí. Que ele vai falar sobre a felicidade. Como ser feliz. E vai listar a razão humana como o ápice da felicidade. Enfim. Tem aí nos cards passando o vídeo que eu falei sobre Ética Anicômaco. E, gente. Sério. Esse livro é muito essencial. Muito essencial pra quem quer se encontrar. Quem quer encontrar em um caminho da vida. Ele não é um livro de autoajuda. Ele é um livro de filosofia. Ele vai falar meio que antropologicamente as coisas. Com base no que ele vivenciou na época. E, tipo. Sabe? 300 anos antes de Cristo. E, hoje, é muito atual ainda esse livro. Então, fica aí a recomendação de Ética Anicômaco. Também. Nos livros de filosofia. Também acrescentei o gênero de poemas. Que é um gênero que eu consumo bastante, cara. Claro, não tenho pilhas e pilhas de livro. Mas, eu leio bastante livros de poemas também. Até porque são facilzinhos de ler. Eu, cara, leio sem muito compromisso. E, o que eu mais gostei. Foi esse compilado aqui. Chamado 50 poemas de revolta. Da Companhia das Letras. Essa edição super de bolso. Até separei um poema pra ler. Que ele vai, basicamente, falar. Tipo. Ó. Uma reunião de 34 poetas brasileiros. Clássicos e contemporâneos. Que abordam questões da ordem do dia. Tipo. Ele, basicamente, vai falar de política. Vai falar sobre... Tudo que a gente vem discutindo hoje em dia. Sabe? Então, olha só esse aqui de uma poeta chamada Carolina Maria de Jesus. Que é uma escritora dos anos 50, anos 40, até os anos 70. Foi quando ela morreu. E ela foi muito importante. Ela é uma das maiores escritoras, sabe? Que o país já teve. E isso aqui virou um dos meus poemas preferidos. Porque é minha vida. Dá um liga só nesse poema. Não digam que fui rebotalho, que vivi à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida. Digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora. Mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. Meu. Olha isso, cara. É muito foda. É muito foda esse poema. Muito bom mesmo. Então vai trazer aqui Oswald de Andrade, Mário de Andrade. Sabe que ele odia o burguês. Sabe? Tudo nesse estilo, assim. Muito bom. Muito bom. Nota 10 aí para esse compilado. Acompanhado as letras está de parabéns. E o próximo gênero é um que eu não gosto muito. Que é de contos e crônicas. Eu detesto ler livros, assim, de antologia. A não ser que seja de um autor só, sabe? Tipo, compilados de um. Mas quando são vários autores, eu não gosto. Se eu não gosto, eu acho muito confuso. Porque é muita coisa diferente ali, sabe? Eu não sei, cara. Eu não gosto. Se tu gosta, deixa aí nos comentários e explica o porquê. O meu porquê é isso. Porque, tipo, sabe? Eu não consigo ler. É muito diferente de uma hora para outra. Às vezes eles abordam o mesmo tema. Mas mesmo assim é muito diferente. Então eu não consigo ler. Mas o que eu trouxe aqui é um que é do mesmo autor. Que é do Isaac Asimov. É claro que eu estou falando Eu Robô. Talvez o livro mais aclamado aí do Isaac Asimov. E é um livro de contos. Onde ele vai fazer contos para explicar as leis da robótica. Sério. Isso é genial. Isso é arrebatador, cara. Sério. E depois ainda de ele ter escrito os contos. Ele fez todo um compilado com a mulher. Falando com o cara. Para chegar até os contos, sabe? Para explicar ali das leis da robótica. Então, tipo, é muito bom. Eu Robô é muito bom. Para todos os fãs aí de ficção científica. Na boas. Não leu isso aqui, cara. Isso é leitura obrigatória. E essa edição da Aleph é bem legal também. Meu livro de contos preferido. Eu Robô. E tem o gênero também que é literatura brasileira. Que é, tipo, é muito difícil escolher um livro só. Quando tem nomes como Machado de Assis. Álvares de Azevedo. Mário de Andrade concorrendo junto, tá ligado? O José de Alencar. É muito cara bom, velho. Mas, enfim. Eu trouxe aqui para vocês o meu livro nacional preferido. Que também não é novidade para ninguém. Macunaíma. Esse livro é sensacional. É um retrato do brasileiro. Ele vai brincar com o que era o Oswald de Andrade. O amigo dele. Então, o amigo dele, quando ele escreveu isso na época. Botando Macunaíma como se fosse o próprio Oswald. O cara que perde o amigo, não perde a piada. O cara que tem o jeitinho brasileiro. Sabe? Aquele zoeiro. Enfim, eu. Na boa. Que livraço. Que livraço. Leia com a mente aberta isso aqui. Porque ele vai deixar de usar vírgulas. Ele vai escrever propositalmente muitas palavras erradas. É uma obra modernista. Então, ele vai tentar inovar bastante aqui com essa obra. Mas, é totalmente nacionalista também, sabe? Cara, muito bom. Muito bom aí. Mário de Andrade Macunaíma. Vocês acharam que meu livro favorito ia ficar de fora? Acharam errado. O gênero de agora é literatura clássica. E que livro será que eu vou escolher, gente? Alguém tem dúvida disso? É claro que eu tô falando de A Divina Comédia. É o meu livro preferido. Minha obra preferida de todos os tempos. Minha coisa preferida de todos os tempos, cara. Isso aqui é leitura obrigatória pra todo o mundo. Pra todo o planeta. Esse livro é sensacional. E eu fiz um vídeo muito bom. Que eu me orgulho demais de ter feito. Que talvez seja o vídeo mais completo sobre o Inferno de Dante. Que tá passando aqui nos cards também. Se não viu esse vídeo, corre pra ver esse vídeo agora. Agora. Deixa o like nesse vídeo. E vai ver o vídeo sobre esse livro aqui. A Divina Comédia. Porque é simplesmente sensacional. Esse livro é sensacional. Esse livro mudou a minha vida. Esse livro... Na boa, cara. Esse é o maior livro de todos os tempos. Então, leiam. Leiam A Divina Comédia. Eu sempre vou reiterar isso aqui no canal. Leiam esse livro. Vocês não vão se arrepender. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários a lista de vocês. Eu vou deixar em branco aí pra vocês, né? Todos os gêneros vocês vão completando aí com os livros favoritos de vocês. Beleza? Então, mais uma vez eu reforço. Me sigam aqui nas redes sociais. Eu tô sempre falando de livro. Sempre dando meu diário de escrita. Meu nome de palavras escritos no dia. E tudo mais. Deixa um like no vídeo. Isso é muito importante. Seja membro, caso possa e caso queira. Por favor, não pensa. Ah, será que vale a pena? Claro que vale a pena. A gente lança vídeo todos os dias. Mesmo com as visualizações muito baixas. E tu que não pode ser membro, compartilha o vídeo com os teus amigos. Principalmente os teus amigos que gostam de ler. Os teus amigos que gostam de livros. Porque é disso que falamos aqui no canal. Beleza? Então, um forte abraço pra todo mundo. E até mais!